E aí galera, que bonitinho? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje pessoal estamos de volta aqui com essa série Vila Redstone e hoje eu tô aqui com o Mano Ninguém, tem o Forevinho andando ali, isso que interessa, eu consigo ver meus amigos de longe, deixa de enrolação e é o seguinte galera, no último episódio a gente fez esse biongo aqui, esse buraquinho aqui e começou a fazer uma mineração enquanto todos os outros participantes começaram a fazer suas casas né, o Forevinho já fez ali um buraco na montanha ali bem bonitinho, o da vizinha também já começou a fazer um bionguinho pequenininho ali, mas também bonitinho e ficou só eu aqui nesse biongo parecendo a casa abandonada aqui na montanha, um bagulho muito louco, então é por isso que nesse episódio eu quero dar uma embelezada na nossa casa aqui, tentar fazer de um jeito bem bonitinho e mano eu andei pensando o seguinte, já que isso aqui é um buraco na montanha, eu tava pensando em fazer uma casinha parecida com aquelas dos Hobbits, não sei se você já assistiu o Senhor dos Anéis, mas a casinha do Hobbit é um buraco numa montanha né, tem umas portinhas redondas que eu acho que não dá pra fazer aqui no Minecraft e velho eu lembrei disso, repovoamento, que que será que o Foreman tá fazendo lá velho como eu tava dizendo eu lembrei dos Hobbits por essa grama ser tão verdinha né e ela ser um bloco inteiro de grama, não é só tipo meio bloco de terra igual isso aqui né meio bloco de terra e meio bloco, uma pontinha de grama é toda de grama e fica muito lindo isso velho eu vou tentar fazer isso, porém a gente vai precisar de madeiras diferentes que não tem aqui eu vou precisar de madeira de eucalipto e de carvalho escuro, eu andei fazendo alguns testes e dá um contraste muito bonito então a gente tem que sair à procura dessas madeiras que não tem nesse bioma velho inclusive deixa eu até preparar meus itens aqui, o que eu vou querer levar vou levar um balde desse aqui, vai que a gente precisa cadê meu machadão supremo maluco? tá aqui moleque, machadão é bom, menino é bom vou também levar minha caminha caso precise dormir na estrada né, eu vou precisar de uma cama se bem que era bom um saco de dormir, mas eu não tenho, então vai a cama mesmo e vamos lá, eu acho que eu tô com 55 comidas aqui, eu acho que vai ser mais do que suficiente velho só que é o seguinte, eu vou ser um vizinho chato e vou chamar o Forevinho pra me ajudar velho vamos ver o que ele vai tá aprontando ali vamos chegar de fim hein galera, vou chegar no shift pra ele não ver Forevinho, 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 Forevinho acho que ele tá lá na, ele deve tá lá na casa velho cadê você maluco? mandar aqui uma mensagem, malúcio? tô no mundo, na vida, muito louca, já já chega aí ô caralho, tem um sacinho aqui, chega na tua estação tô quebrando não rapaz, tô dando só uma nadadinha aqui na sua piscina, curtir tá lavando a bunda aqui eu não sei como é que você tá vendo aí, mas pra mim tá nadando essa parada aqui ô mano, eu tava, enquanto eu tava nadando aqui, eu ouvi falar aí que você quer me dar uma parada mano, eu tô doido pra receber um presente ô Vinicius 13, o que que você tá pensando em, tem em mente amigo? mano, eu tô pensando em um anel de noivado ô cara, que eu tenho ouro pra fazer isso hein não, mas é o seguinte, eu quero que você me dê de presente que eu tenho uma nega ali na vila que eu tô afim ô Forevinho é o seguinte velho, eu vim aqui velho, foi pra receber presente então eu tô precisando ajuda sua, eu quero ir no mato caçar umas madeiras e eu sei que você entende madeira ô Vinicius, como assim você acha que eu entendo madeira? pô Vinicius, eu acho que vai dar muito boa velho porque eu tava querendo pegar e achar madeira pra fazer minha casa também, tá ligado? a madeira que você tá querendo fazer tua casa? é, eu tenho que fazer uma entrada no biongo ali, não vou falar pra você não depois você tem que ir lá ver ô Vinicius, eu tava querendo fazer isso daí junto por que a gente não faz junto velho? você tá precisando pisar nas madeiras também? não, então, eu quero a madeira pra começar a subir mais parede né porque por enquanto elas são invisíveis, não sei se você consegue enxergar só que, aí se liga Vinicius, pra poder fazer essa parada eu tava construindo aqui uma botinha igual a do Davi, mano nem o que eu tava falando que aquela botinha é da velocidade, tá ligado? manda logo esse tempo, você só fica falando e não manda velho vou fazer aqui uma pra mim ou uma pra você então, calma aí ô Vinicius, essa daqui é a tua, toma filha que boa, essa é a bota de pistão, caralho ó, vê se ela te dá velocidade, pulo alto assim, igual essa aqui essa aqui no máximo, deu pra um chulé ô, essa daqui é a bota de pistão, tem que ser você que tem que usar mano, que bonitinha essa bota, velho, eu fiquei com mó inveja do Davi quando ele fez isso, olha isso, velho o interessante é que quando você corre, ali na esquerda parece que tá com velocidade, tá ligado? ah tá, aparece mesmo ali, que doideira, velho vambora procurar a madeira lá que você queria, velho ó, é o seguinte, velho, eu tô com meu machadão supremo aqui você tá com o seu aí também? eu tô, Vinicius, só que tem um negócio, mano a madeira, eu já tava dando uma olhada no criativo as madeiras que tem do Smod, né? certo aí, parece que a madeira que eu quero encontrar, mano ela, tipo, é muito, muito grande, tá ligado? e esse nosso machado aqui, eu acho que não vai dar conta, não você não quer dar um upgrade nele, rapazão? como é que é? eu não mando nada, velho se você falar aí, nossa, não, vai lá e faz o bagulho é o seguinte, a gente vai precisar de obsidian eu tenho até a pequena de diamantes só que cavernas de obsidian que eu conheço é mó longe aqui velho, enquanto eu tava minerando no último episódio eu achei umas ali, chega aqui, me segue aqui, velho ó, que da hora, não precisa pular não, né, velho ele já mesmo sobe as montanhas sem pular é mais rápido, né? igual eu tava falando, Forevinha aqui tem lava na caverna só que se a gente entrar, eu não sei sair, não ô Brissi, sabe uma coisa muito engraçada que eu tava reparando, velho? o que? pô, quando eu comecei a fazer minha plantação ali eu fui ver se você tava fazendo sua plantação também só que aí você olha ali no mapa dá pra ver os verdinhos da plantação pô, a tua é mó grande, a minha é pequenininha, tá ligado? que estranho ficou essa frase, né, velho? ô, Forevinha, ó, tem lava aqui e tem lava lá mas quantas lavas a gente precisa, velho? cara, a gente vai precisar fazer o cabo da nossa ferramenta de lava então acho que uns seis blocos não era a gente ir pra baixo, né? que aí tem aquelas fontes gigantonas você sabe onde é que é? é, descer, velho, bora descer, descobrindo igual eu falei pra tu, eu só cavei só até aqui o resto é a gente tem que descobrir é isso, velho, você é mineiro, você tem que dar um surto pra gente eu tô sentindo o cheiro da lava aqui, bora por aqui ai, caralho, ô, velho, cuida aqui ah, tem um baú aí, esse baú eu tava guardando uns trem velho aí que eu achei o último trem velho, mano, olha, tem um monte de livro, que doido eu peguei já sapato calma aí, aqui descendo aqui, ó, o que você for aí, velho? já achei aqui já, ó, top, mano, calma aí, deixa eu passar água aqui de novo beleza passada de água, ô, pior que tem pouquinho, né? já pegou uma subsídia que era possível aqui essas duas aqui não tem como mais, mas tá bom, né, Ferevim? aí, Viricinho, você tá com quanto? eu tô com nove, velho eu tô com doze você pegou mais que eu, hein? quatro, dá treze vinte e um, você me dá dez, tá bom cara, agora é hora de voltar, mano, acho que é por aqui mesmo, né, Ferevim? por que que esses blocos de pedra aqui, a nossa bota não escala? ah, agora tá escalando tá escalando? aqui, Ferevim, achei achou? aí, moleque, aqui pra subir, isso aqui é muito gostoso, velho olha isso, Ferevim nossa, mano, você é a botinha nossa, mano beleza, moleque, agora vamos lá na mesa, então fazer o esquema, eu tenho que dormir, Ferevim caraca, Vinícius qual é desses baús aqui, mano? ô, mano, você tá vazado aqui, velho tira o oi, moleque Jesus mandou compartilhar o pó, Vinícius Ferevim, somo na minha casa, moleque se não você rouba os trem, tudo se você já não roubou, velho eu vou assistir seu vídeo ô, Vinícius, sei lá se eu não roubei nada, não ó, agora que a gente tá com material vamos dar o upgrade aqui, não é? as ferramentas, Vinícius? simbora, moleque você quer que eu te entregue as coisas e você faz aí? não, o bagulho... iiii aí, ainda bem que a gente catou bastante, Vinícius porque o que a gente precisa, mano como o machadão é bolado a gente vai precisar do cabo grande e o cabo grande, se eu não me engano, é oito que gasta pra fazer cada um é mesmo? então gastou tudo eu achei que dava pra fazer até um portal pro Neto e não vai dar nada eu falei, Ferevim, você quer farofa de repolho? quero não, mano tô no meio da gravação, obrigado ó, Vinícius tamo com o cabo aqui agora vamos dar o upgrade, velho? então, você vem nessa mesa daqui aí você põe o machadão e põe o cabão ali só que o problema é que o machado tem que tá consertado tá ligado? ah, entendi então eu tenho que desempenar ele primeiro beleza, então eu vou consertar o machadão primeiro aqui e tal e não deu pra consertar tudo não tem que ir colocando várias vezes aí, agora foi é, o machadão é muito chunai, né, velho? aí, agora a mesma coisa só que troca o cabo, pô o cabo de obisídeo por que que não tá trocando, velho? que porra é essa? resumindo aqui a gente vai ter que fazer o machado de novo só que agora com peças de obsidia e ferro, mano o machado vai ficar do peru, né? chunai vai ficar chunai olha, o bicho ficou até mais bonitão mesmo, hein, velho reforçado 3 lindão tá com reforçado 3? aí sim, esse aí dá pra separar as árvores, hein, Vinicius e agora ficou só o outro aqui não sei pra que que eu vou querer o outro o outro é pra barro pequeno e esse aqui é pra barro grande é isso aí então show, moleque tamo preparado aqui o Fora é Vito também já tá com o seu machadão no grau tá aí, ó o bicho é bonito botou na mão ali já começa a refletir meu machado não é qualquer machado, Vinicius pega ele na mão e veja o nome dele é o machadão chunai o machado é chunai, rapaz olha aí meu nome do meu aqui agora, ué machado, véi machado, ratif ratichuflai é chunai, ratiflai machadão, ratiflai é isso aí, vambora, moleque partiu pra aventura que é o lado que nós vamos tomar aqui, velho eu nem sei a direção certa vocês sabem onde tem a madeira de eucalipto aí? vocês já viram por aí, Fora é Vito? ô Vinicius, eu não tenho a mínima ideia mas acho que a gente andando em diagonal assim vai mais rápido mas vamos aos dois juntos que eles se separarem aqui é ruim demais vai na frente, Fora Vinho que eu quero ir olhando assim pra trás de ti você tá olhando pra minha bunda, né safado detrás de ti, imbecilo calma aí, eu achei aqui, ó eucalipto tá aqui aqui, moleque vamos usar já o machadão supremo aqui já, ele é da mesma velocidade do outro, né Fora? é, no caso, durabilidade calma aí, cadê a Sepra? você pegou não? ah, eu peguei uma aqui agora só falta só achar cavalo escuro ô Vinicius, tem uma parada muito louca ali na frente, ó o que que é, velho? me mostra aí ó, dá um ligue parece tipo uma ruína que isso, velho? se eu não me engano, aqui tem flute, velho eu achei uma dessa aqui no meu vídeo ali embaixo tem o que? opa, já roubei não, sai fora, paré não, mano bomba, uma bunda, é uma mochila, caraca calma aí, velho que mochila é essa? essa é a mochila do do mocego? ô, paré, onde é que coloca essa mochilinha, velho? no chão sai fora, paré beleza, eu coloquei no chão abre aí agora, ela segurando shift não tenho certeza se é assim não olha aí, que porra é um jeito melhor, mas o que eu sei é esse aí ô, rapaz, será que eu posso voar agora? que eu sou o Batman? eu não sei eu tô ligado que cada mochila dessas e ela dá um atributo especial você ganhou algum bônus aí? visão noturna, parece que da hora, mano que da hora, da hora e não, né, velho porque às vezes deixa feio também, né ou o teu tá feio? mano, é legal a visão noturna porém ela fica piscando, pô o fato de ficar sempre acabando, tá ligado? eu não sei vamos ficar com ela aqui vou esperar ficar de noite pra mim ter certeza, certinho e galera, eu queria aproveitar essa caminhada aqui e queria agradecer vocês aí pela força que vocês estão dando em todos os episódios dessa série um aviso dessa série que eu postei ontem ele pegou mais de 20 mil likes na primeira hora cara, era um aviso então muito obrigado pela força aí, galera e se um aviso conseguiu pegar 20 mil likes na primeira hora tomara que esse EP também consiga então vamos apoiar aí dando um like no vídeo caso você esteja gostando, né e é isso aí ali, Vinicius ali na frente, ó olha, que parada é aquela ah, é será que é o carvalho escuro, velho? eu acho que é, mano eu já estive por ali, tá ligado? é, tô achando que é mesmo, velho ah, tá é com carvalho escuro porém um pântano uma selva escura a dúvida é será que a folha é de pântano? é madeira de carvalho escuro é esse aqui que eu quero, velho folha de carvalho escuro aí, Vinicius dá pra replantar, hein a folha também é? nossa, caraca, velho tropa muito, velho vou começar a passar a lenha aqui também que eu quero uma madeirinha dessa mano, já começou a lotar essa parada aqui, velho deixa eu ver eu tenho a mochilinha aqui dá pra jogar tudo aqui dentro da mochila, né é, se eu não me engano aperta aqui ah, que da hora só apertando shift também assa, velho eu tô, tipo, ultra sem espaço aqui você quer que eu leve pra você? me dá aí as coisas aí que eu leve é claro que você vai levar pô, o bagulho ô, o Forever eu vou falar aqui em vídeo aqui, velho o Forever não quer a mochila porque não dá muito certo lá esse negócio do Batman fala aí, se não o nego vai ficar achando que eu roubei ah, não o Vinicius me roubou, velho não, o Forever o Forever falou que por ser misão noturna com shaders não fica muito bom tá ligado? não, claro que fica fica ótimo, velho mas se você quiser me dar aí agora tô tão, você é um diabo ô, Vinicius já lotei meu inventário aqui, mano ô, mano eu acho que já dá já, eu também tô com bastante coisa aqui na mochilinha e não vai precisar de tantas coisas assim, não pelo menos a gente tá levando a sapling aí, qual coisa a gente planta por lá ô, Forever, agora é o seguinte, velho eu tô contigo agora você falou que tem que achar um tal de uma árvore sagrada aí bora procurar então é, é um bioma chamado Sacred Springs, Vinicius tem uma árvore gigantesca lá que é pra isso que a gente fez o upgrade no machadão eu vou deixar você guiar aí onde você estiver indo eu vou atrás sem dó onde quer que eu vá Vinicius vem eu nem sei como é que é aonde a vaca vai o furo vai atrás ô, se liga nessa aqui, ó Forever eu vou apertar aqui e vou pular caraca, aí deu certinho, velho eu nem preciso mais de ponte agora, não tá ligado? eu tenho a espada e o bagulho de super pulo falando nisso, velho você vê, começou a ficar de noite aqui começa a piscar a tela, tá ligado? não é muito bom esse negócio do Batman mesmo, não? ah, não fica bom não? não, fica piscando sem parar vamos dormir logo antes que eu dar algum ataque epiléptico aqui eu passei aqui por fora vim a mochila pra ele ver o quão ruim que é quando fica piscando, velho é, só pra isso mesmo valeu, otário ô, vacilão mano, eu vou continuar pegando as madeiras aqui, velho porque eu lembrei que a gente não tem Bonimil lá então eu vou pegar as madeiras de eucalipto que eu achava na estrada mano, como é que é esse bioma sagrado, velho? você vai chegar lá e já vai ver uns anjos, alguma coisa tem uma árvore gigante quando você vê uma árvore gigante é porque chegou casinha de bruxa, mano tem que chegar primeiro senão o mano fora vim já sabe, né já chega, já destruiu tudo eu já lotiou umas 15 casas dessas só tinha pá, picareta de ferro caraca, velho quatro diamantes? sério? 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 tu não tá zoando, não você quer dividir? sério, hein, Viníci? toma, metade do seu que parada é aquela ali na frente, Forever? esses bagulho muito louco, Viníci vem cá onde eu tô mano, ah, eu tô aí pra mim mesmo eu achei um zinjão eles falam dá spoiler não cara, calma aí, Forever é canibal, velho não, eu tô preso Forever, eu tô preso me ajuda aqui me ajuda aqui, Forever eu tô batendo nele moritaca eu tô, eu tô eu tô batendo que porra? mano do céu ai, ele me jogou ai, ele me jogou ai, ele me jogou ai, ele me jogou cara, acho que eles estavam conseguindo me bater mano do céu que viagem é essa, velho? ô, eu tô com a máscara do indio caraca, velho ai, não, não, não ô, Forever que esbambu louco é esse aqui, velho já vou logo pegar também eu tô olhando pros tem já quero só fala assim, tá legal? nossa, olha isso, mano que bicho doido é esse aí, velho? é uma puta carnívora que isso, mano? que horror, velho calma aí, será que eita, pega que pancada não, por favor eu acho que matei matando não trocou a sapo nela não plantar na frente da casa de Davi tá ligado? a sapo eu tava querendo trollar o Davi isso aqui é perfeito, mano botar debaixo da cama dele pra comer a bunda dele que bosta, hein? se a gente achar mais você já sabe que é meu eu tô aqui acima dela aqui eu vou matar ela, velho ai, caraca, mano ela dá uma bocada muito grande dropou aí, cantei pareceu a florzinha ô, Davi se prepara Davi então, Davi naquele círculo de pedra você achou mais uma mochila, velho não, não achei uma mochila não a gente do Batman também duas mochilas do Batman duas mochilas, velho agora eu tô bonito, rapaz por que será que só tem mochila do Batman nesses negócios, velho? a nossa esquerda a gente pode ver o Leon aqui na jornada Pokémon aqui a Nilce não, não dois mil anos depois eu tô desistindo, hein, velho não dá mais pra mim, não mas também, velho eu escolho olha o azar que eu escolhi eucalipto e carvalho escuro você escolhe a árvore sagrada dos demônios bendita dos ângeles, né? é, eu tô achando também que essa madeira que a gente já catou já tá bom, velho eu não aguento mais então, bora vamos voltar então pra casa finalmente cheguei aqui na casinha, galera não aguentava mais caminhar, velho sério mesmo ainda bem que a gente fez essa botinha aqui pula e corre que aí evita a gente ficar gastando barra de espaço aqui no teclado cadê o foreverinho, mano? eu tô esperando ele até agora ele chegou a viagem é tão louca que o cara já volta eu tô já com óculos muito louco tá ligado? e aí, Vinicius 13 vou mandar aqui um rap pra você se você gostou do vídeo deixa o like a melhor coisa que eu consegui fazer desculpa aí, galera vou me suicidar aqui no Rio ok? valeu valeu, foreverinho brigadão aí, mano já cheguei aqui na casa e já separei os itens aqui no baú tem esses itens aqui de cima e tem esses outros itens e a gente focou bastante em pegar coisas tá na tuiça, né, velho olha, folha de cavalo tudo quanto é tipo de coisa aqui pra fazer decoração depois inclusive tá aqui as nossas madeiras que a gente precisava, né a madeira de cavalo escuro e a madeira de eucalipto com as mudas também, cara se caso a gente precisar demais, né no caso da de eucalipto a gente não vai precisar dessa vez mas quem sabe depois e agora já dá pra gente fazer a nossa casinha hobbit o buraco hobbit, né mas cara, isso o que que é isso aqui, velho? tá rolando o que aqui? ô, vira e sete! ô, mano vem aqui te pedir ajuda que sabe o que é, né, cara? o que que você tá precisando agora, velho? é, ajuda ajuda perde depois eu te explico lá no meu vídeo pode ser? então beleza mas vai pra lá então deixa eu fazer minhas coisas aqui mas a casinha vai ficar pra um próximo episódio eu espero de coração aí que todos vocês tenham gostado tirar esse capacete do diabo aqui caso você tenha gostado aí por favor, clica no gostei pra nos ajudar na divulgação é muito importante isso também não se esqueça de deixar um comentário aí dizendo o que que você achou aqui desse episódio maluco agora eu vou lá no canal do Forever ver o que que ele quer e o episódio vai ficando por aqui valeu e fuiz!